As crianças do jardim não poderiam esperar até o ano seguinte. Eles queriam aprender a ler imediatamente. A professora Itam propôs um jogo para começar a descobrir as letras, que, como todos sabemos, formam palavras. E não teve uma ideia melhor do que começar com os nomes. Vamos ver, vamos ver. Coloquem-se deste lado todos os meninos e meninas que têm um nome que comecem com a letra A. E foram André, Ana e Alicia. Durante a brincadeira, formaram-se muitos grupos de crianças que tinham nomes que começavam com a mesma letra. Porém, em um cantinho no fundo da sala, havia um menino sozinho. Ele se chamava Walter. No dia seguinte, a professora propôs. Hoje, vamos nos juntar em duplas. Cada criança irá juntar-se a um amigo que tenha o nome que comece com a mesma letra. E, mais uma vez, Walter ficou sozinho. Para piorar as coisas, a professora pediu como tarefa de casa para que trouxessem desenhos de animais. O nome do animal deveria começar igual ao da criança que eu havia desenhado. Por que a professora não lembrou-se de pedir para desenharmos animais com a inicial de nosso sobrenome? Pensou o Walter, que tinha como sobrenome Batista. E a letra B é uma letra conhecida e fácil. E também o M de mamãe e o P do papai. Porém, ele tinha o nome do seu avô, que não era comum. Onde iria encontrar um animal com W? No dia seguinte, Camila mostrou um lindo camelo com duas córcovas, como montanhas. Thomas, uma pequena tartaruga com uma carapaça multicolorida. Gisela, uma girafa com um pescoço comprido, com muitas manchas. E o Leonardo, um leão com grandes dentes e com bigodes de piaçaba. Quando chegou a vez de Walter, todos olharam surpresos. Em sua folha havia um sapo enorme e verde, com os olhos cheios de purpurina e uma língua em forma de corneta. Mas Walter, exclamou a professora, sapo começa com S. Veja bem, professora, este sapo tem uma coroinha. E na coroinha pode-se ler muito bem a minha letra. Meu sapo tem a letra W na cabeça, pois tem o mesmo nome que eu. A partir desse dia, Walter passou a ter uma coroinha. Não porque fosse príncipe, mas sim para que todos lembrassem dele na hora de fazerem os grupos com nomes. Obrigado. 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 Obrigado.